Boa tarde, amanhã deste domingo, 31 de março de 2024, fomos informados pelo CIOPE, Sistema Integrado de Operações, que no assentamento Prata, município de Porto Nacional, havia uma mulher esfaqueada. No local, deparamos com uma vítima, uma mulher de 32 anos de idade, caída ao solo com ferimentos na região abdominal. O corpo de bombeiro prestou os primeiros socorros e a encaminhou para a UPA-SU, onde os médicos informaram que seu quadro de saúde era estável e não corria risco de vida. Diante das informações repassadas por testemunhas quanto às características do autor, realizamos diligências na área e, com o apoio do Serviço de Inteligência do 6º Batalhão, o agressor foi localizado no Matagal, nas proximidades da rua P3, no setor Bela Vista. Em seguida, foi encaminhado para a central especializada de atendimento à mulher, onde foi autuado em flagrante.